Oi, galera! Seguimores, tudo bom? Porra, me imitando, né, Terezinha? Pelo amor de Deus, gente. Enfim, eu tô editando moda até aqui nas Arábias. Bom, eu tô voltando a contar pra vocês um pouquinho, dar um spoiler da minha vida de princesa. Eu coloquei a minha coroa de diamantes hoje pra polir, porque mais tarde iremos a uma festa do Gregório, que é o primo de quinto grau do meu príncipe Omar. Ele é rei também. Gente, só um minuto. Então, assim, depois, mais tarde, eu volto com maiores informações aqui da realeza. Jéssica, aqui, você é muito cara de pau, Jéssica. Pelo amor de Deus. Ela fica mentindo pros seguimores dela, dizendo que tá casada com um príncipe de verdade. Gente, eu vou explicar o negócio pra vocês, tá? Mentir, fingir, é o novo trend. Ninguém mais quer saber da verdade, gente. Por exemplo, hoje em dia, a gente não é mais o que a gente é. A gente é o que a gente posta que a gente é. Entendeu? Então, deixa eu te falar, nem desperdiça a sua beleza, tá? Que, inclusive, é pouquíssima, né? Escassa. Que não vai ter mais festa. Que horror! Gente, que horror! Não. Como assim? Não vai ter mais festa? Não existe isso, gente. Eu parcelei esse gongo aqui em 20 vezes. Eu tô mais enrolado que o olhinho que eu mozinho lá na cara. Não faz a chocada, não, magrela. Que a gente não vai fazer festa porque a culpa é tua. E por que o seu compaio vai ficar endividado? Agora é nós que fica aqui chupando o dedo. Ah, chupa que é de uva, vovózona. A culpa é sua. Sua, tá, Tereza? Que não investiu na divulgação das minhas festas. Não deu a cué, tá bom? Então, a culpa é de Jéssica. É. Que o tempo que você tá lá nas dunas fazendo foto dessa bunda, você tinha que estar botando o horário da festa lá nas redes sociais. Então, a culpa é sua, tá? Que não passe os horários e as informações corretas pra mim e eu me enrolo na hora de divulgar. Então, a culpa é de Ferdinanda. Que eu não boto o horário certo das festas. Gente, vamos falar a verdade? A culpa é que a Casa Mer Brasil não está dando certo por incompetência da nossa gestão. Isso é verdade. Porque nós precisamos uma pessoa aqui que tenha foco. Cheguei, hein? Oi, família. Cheguei chegando. Eu não acredito. Pode acreditar. Não. Eu não o quê? Eu não o quê? Acredito. Acredita logo, Dina. Tu não vai me dar um abraço, não? Não. Eu vou te dar dez tapas na cara. Que você saiu do Brasil, veio pra cá e não me ligou avisando que tu vinha. Poxa, é assim que tu me recepciona? Tô roxa de saudade. Ai, me dá um abraço. Gente, o povo do Brasil chega aqui com uma facilidade, né? Eu fico chocado. É Glória Pérez que tá escrevendo o Baquicola? É isso? A Arábia fazendo fronteira com o Brasil? Deve ser, né? Ah, saudade de você também, Ferdinando. E aí, Carol? Vai. Vai, pega o queijo agora. Vai. Pega o queijo, garoto. Onde que tá agora? Onde que tá agora? Agora a gente vai pra Paris, tá? Paris. Merci, mon amour. Bocou, vai. Ah, bocou. Ai, eu adoro essa palavra bocou. São as duas coisas preferidas. Vai. Esse queijo aqui não é de verdade? É de plástico? O que é de verdade hoje em dia, Omar? Pelo amor de Deus, isso aí ninguém vai saber. Só falta ter o cheiro. Eu, em geral, deixa eu te falar. Aqui é a Termas. Lá no Brasil a gente conhece como a laje, tá me entendendo? Aqui nós podemos fazer o churrasco. Ó, não vai ter churrasquinho não, porque a carne aqui tá cara igual no Brasil. Não tem como. Lá nós podemos botar duas caixas de sal. Uma caixa, né? Você quer dizer? Uma caixa só, porque pra duas não tem verda. Gente, vocês estão atrapalhando a gente aqui, tá? Tá. Repararam não que a gente tá trabalhando? Abibá, quem é essa aí? Essa aqui é a Carolzinha, minha filhada. A filhada desse daí é o Omau. Aqui é o que eu te falei. Omar. Então, tá certo o que eu te falei, Omau. Realmente? Então é verdade que a Jéssica conseguiu um príncipe gato? Mandou ver, Jéssica. Ué, tira o olho, tá? Ah, é como dizia no Brasil, né? É encantado. Não, no Brasil não diz encantado, não. Fala, vai embora, baranga. Fala, prazer, vai embora. Prazer, Carolzinha, filhada da Terezinha. E agora nova responsável pela Casa Meier Brasil. Tela Malenca. O que que tu fez com esse homem? Peraí, eu só dei energético pra ele tomar. Quantos energéticos você tomou, cara? Ah, achei que quem tomou é o pegue todo? Gente, ele não já deu, hein? Acho que bateu, né? Acho que bateu. Ah, então vai bater lá dentro. Vai, vai, vai bater lá dentro. Festa com barulho, barulho mesmo. Marquinas Arábia, é só se vocês alugassem o camelão. O quê? O camelão. É o quê? O camelão. O camelão, gente. O camelão é tipo um baita carro de som que tem aqui. Super potente, o mais potente das Arábia. E é um negócio assim. Ele vem em formato de camelo. E a primeira corcova, ela é só uma aparelhagem de som. Super moderna, super potente. E a segunda corcova, sabe o que que é? Um freezer, que cabe 300 litros de cerveja. Ai, meu Deus, é isso que eu queria na vida, um camelão. Camelão. Camelão, nunca te vi, sempre te amei. Adoro coisa grande, Bia. Cara, deixa eu te falar, se isso aí ajudar a bombar, trazer glamour, convidados, vamos alugar, bora. Bora, bora. Eu posso desenrolar lá com o pessoal do camelão, porque eu sou amigo dos beduínos, inclusive. Agora, tem uma coisa assim. É caro. É caro e tem que pagar em dólar. E tem que deixar o dinheiro, calção, pra poder alugar. Calção a gente consegue com Dona Jo. Gente, mas eu quero ver a cobra fumada, de qualquer jeito. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou lá desenrolando o camelão, enquanto vocês conseguem o dinheiro, e daí eu trago o bicho pra cá. Tá bom? Tá, fui. Beleza. Ai, gente, será que Carolzinha emprestava uns dólares pra gente? Impossível. Aquela lá tava com a pochete dela o tempo todo, com aquele dela lá dentro, ela não tira aquela pochete nem pra cagar. Peraí, 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 peraí. A pochete que vocês estão falando é aquela que tá ali? Gente, será que a gente pega emprestado e depois devolve? O que você acha? Jéssica, você tá querendo dar a Elza ali, Carol? Não seria a Elza. Nem seria a Elza, até porque com o dinheiro que a gente vai ganhar na festa, a gente pode repor. A racha não vai nem perceber. E dobrou. É, o dobro. Agora, realmente, quem vai fazer isso? Quem vai ter coragem de pegar emprestado? Quem? Vocês, né? Que eu já joguei o veneno. Não vou participar disso. Agora vocês vão fazer o trabalho sujo, tá? Beijos de luz, agora devolve e fica na escuridão. Eu tava no shopping, andando plena, aí do nada, um diretor da Globo me abordou. Ah, mentira. Ah, já não tô acreditando. Gente, é verdade, eu juro. Ele me reconheceu, assim, falou, Jéssica, cara, eu te sigo, não sei o quê, vejo seus stories, papo vai, papo vem, ficamos assim, tipo, super brothers, super friends. E aí eu contei pra ele a nossa história, que a gente sofreu a parada do golpe, que a gente tava lá no Merve, veio parar aqui nas Arábias. Ah, conta mais, tá maravilhoso. E aí, assim, ele falou assim, cara, de repente, se você mandar uma foto da sua família, eu posso ajudar vocês a voltar pro Brasil. Nossa, mas e aí, você mandou a foto? Então, não dei nenhuma foto, porque a foto que eu tenho de vocês, vocês estão, assim, um pouco estranhos, né? Aí eu falei assim, vamos tirar outra foto lá em casa. Não que vocês não vão ficar estranhos, porque vocês são estranhos, né? Estranho seria se vocês não ficassem estranhos. Vai, vamos tirar, vai. Vai, vai, vai. Como é que tá sentindo o cheiro? Cheiro de quê? Cheiro de golpe, que é a mesma coisa. Cheiro de golpe, cheiro de Jéssica. Não vou participar dessa foto. Cheiro de golpe, cheiro de... O que eu ia tá ganhando tirando uma foto de vocês? Usar como repelente? Vender por aí? Queridona, olha só, não sei o que você ia tá ganhando, mas que isso tá com uma cara de fake news braba. Isso tá. Tá com a cara de público e falsa, inclusive. Agora, gente, dá licença, porque minha cabeça tá explodindo. Eu vou lá pra dentro, eu preciso dar um jeito lindo. Bebe água. O negócio tá muito pesado na cabeça dele, gente. É, aberto demais. Melhora, Gêginel. A nossa sorte vai viralizar. Fake news. Fake news. Olha aqui, sabe aquele meu amigo diretor da Globo? Sei, que você nem sabe o nome dele. Ah, o nome é só um detalhe. Ele falou o seguinte, gente, se a gente mandar o vídeo ainda hoje, até 7 horas da noite, horário de Brasília, ele consegue uma pauta pra gente no domingão, no quadro Famílias Brasileiras perdidas pelo mundo, no nosso caso, nas Arábias. Balela, lorota, pataquada. Menino, é tanto nome pra mentira, sinônimo, né? Que nem parece verdade. Você vê, né? A língua portuguesa, ela é tão rica, mas ela ainda não tem uma palavra pra definir o tipo de mentira que Jéssica conta. Depois dessa, minha filha, eu pedia pra nascer de novo. Eu tenho uma reunião na Globo amanhã. Tá? Eu vou pedir pra contratar a Regina Casela, não tem o que fazer minha mãe. Jéssica, Jéssica, não faz isso não, Jéssica. Vai que cola. Ai, meu Deus do céu. Será que a gente não pegou muito pesado com ela, não? Porque vai que é verdade, né? Vocês precisam acreditar em mim agora, não, já. Ah, o quê? O seu diretor lá te pediu em casamento, vai. Não, melhor que isso. Já sei, ele vai te apresentar o Unibone. Não, 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 não. Ele falou que vai conseguir as passagens pra gente na data que a gente quiser. Jéssica. E além da pauta do Domingão, você foi convidada pra tomar café com a Ana Maria Braga, Terezinha pra ir no encontro e vocês, gente. Vocês não podem ir no Globo Rural. Ah, Jéssica, vem cá. Esse diretor aí te ligou e te prometeu isso tudo? Aham. Então tá. Eu quero ver que é verdade, então liga pra ele agora aqui na nossa festa. Liga, 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 liga. Agora. Sua chamada está sobre encaminhada para o resto de mensagens. Jéssica. Sua chamada está sendo. É, tá feio, né, filha, já. Tá feio. Ô, minha querida, se você não tem nada a dever, por favor, faça aqui o teste da mentira. Ô, eu faço, com prazer, pode correr, quem manda, vem. Tá nervosinha, pai? Só vem, vem. Vem aqui, meu amor. Deixa que eu pergunte. Vai. Volta o dedinho. Vai, pergunta. Vai. É verdade que a Jéssica encontrou esse diretor da Globo e tudo que ela tá falando é verdade? É verdade que eu encontrei isso em mil vezes de verdade. Jéssica tá conseguindo até enganar a mami, cara. Eu vi num programa desses aí do CSI, que tem um camarada que consegue fazer esse tipo de coisa aí. Enganar a Náquina? Jéssica, como é que você se sente sendo uma mentirosa profissional? Ô, gente, que inferno, cara. Ela falou a verdade. Isso é sacanagem comigo, sabe? Isso é uma injustiça, cara. Eu faço mentira. Todos os episódios que vai ter aqui, eu tô falando é verdade, cara. Eu faço mentira, eu tô falando é verdade, cara. E daqui pra frente, mentira nunca mais. Isso. Gente, dá licença aqui rapidinho. Eu preciso provar a minha inocência pra vocês. Quer ouvir o áudio do diretor da Globo que ia levar a gente pro Brasil? Solta aí. Solta. Oi, Jéssica. Olha, quando a gente se conheceu, eu achei linda a história da tua família, viu? Me emocionei. Tava doido pra botar todo mundo na TV. Só que você sumiu. Não mandou a foto, nem o vídeo pra gente. Então a gente teve que colocar outra família pra aparecer nos programas da Globo. Ganhar a passagem de graça pro Brasil. E ganhar o ingresso pra área VIP de todos os jogos da Copa. Bom, é isso aí, né? Mas boa sorte, Jéssica. Abraços. Oh, my God. Não. A sorte bateu na nossa porta o tempo inteiro e a gente não soube reconhecer. Quem diria que Jéssica tava falando a verdade. Me perdoa, filha. Olha, gente, eu... Tá, perdoo, mas só se a gente fizer uma foto de família, tá? Fingindo que a gente se ama. Vamos lá. Um, dois, três e... X! Ferdinando! Por que você tá com essa toca aí? Tira aí. Olha, Ferdinando, parece que você tá traindo encosto. Roubaram todas as minhas maquiagens, né? Agora só me resta, então, andar com essa carinha que é rica em colágeno e que eu só lavo com água e sabão, gente. Ué, mas peraí, na boca você passou o quê? Frango frio, eu tento que tá aqui tá brilhosa. Isso aqui se chama glow natural, meu amor. Fala a verdade. Olha de soja puro. Tá bom, tá bom. Confesso, gente. Eu passei manteiga de cacau. Porque todas as minhas maquiagens sumiram, gente. E agora eu tô sem dinheiro pra comprar novas makes. Dona Ju, me empresta uma cué. Não, eu tô precisando mais de dinheiro do que ele. Por favor, empresta pra mim, mãe. Eu preciso fazer recebidos. Eu não vou emprestar dinheiro pra vocês, tá? Agora, o que a gente devia estar focado mesmo em quê? Tá sumindo coisa demais aqui dentro desse palácio. Bom, gente, já que ninguém vai emprestar dinheiro pra eu, eu vou ter que sair na rua pra conseguir pagar minhas dívidas. Só preciso me maquiar antes. Peraí. No dia que todas as minhas maquiagens desaparecem, essa bandida do Sarah parece toda montada? Uhum. Não tomam nada, eu sou assim bonita. Não tenho maquiagem nenhuma na minha cara. Bonita não, tá igual palhaça, tá uma palhaça. Cara, que vergonha. Eu perdendo o título de golpista e virando golpeada. Parou vocês que são um bando de golpistas, vocês não têm direito, vocês moram aqui embaixo do meu balácio. E vocês ficam me acusando de coisa que vocês não podem me acusar. Eu sou uma santa, eu sou uma... Eu sou uma... Ladrona! Ai, Nádia, ai, 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 ai. Você tá linda. Você tá maravilhosa. Você tá gostosa, Nádia. Oi, Nádia. Tudo bem? Tá se maquiando ou tá falando no espelho tipo a bruxa da Branca de Neve? Mas, ó, se liga, hein, que a mais bela do reino sou eu. Você tá enganada. Você tá equivocada. Você tá louca. Você tá feia. O que você tá fazendo aqui no meu quarto? Eu vim propor uma trégua. Senta aqui comigo. Eu tava pensando o seguinte, hoje eu tenho um voo lá no jatinho do meu sugar chef, né? Aí eu pensei, por que não pedir maquiagens à Nádia? Cara, ela tem tanta maquiagem legal, né? Aí eu pensei assim, ah, se a gente estabelecesse uma relação, assim, e eu usar as dela, se ela usar as minhas maquiagens, se as maquiagens fossem, tipo assim, nossas, sabe, tem uma cumplicidade entre a gente. Topa, que tal? Sei. Ai, Ferdinanda, olha, eu queria muito fazer isso. Mas você tem pele muito ruim. Você tá cheia de herpes, eu não posso botar uma herpes tua dentro de mim. As bactérias da tua pele tá fazendo assim. Ai, deixa eu ir pra pele de loja, que é muito bonito. E não pode fazer isso com eu, entende, amiga querida? Oi, boa noite, meu nome é Nádia. Oi, Nádia! Eu cometi muitos golpes na minha vida, até difícil pensar qual que é o pior. Eu já roba cachorro, depois devolve pra pegar e compensa. Eu já misturo a xixi de camelo com água com gás fingindo que é champanhe. Eu já faço todo esse tipo de golpe. Bom, né? Isso é bom. Obrigada, obrigada. Bom, eu queria confessar também. Vai, Ferdinando. Eu, Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pamperk de Latouche e Tony de Bouda, 27 anos. 27 anos pagando INSS, já começou o golpe aí, né, viado? Fala, Tereza, só me deixa eu falar, cara. Fala, viado, hein? Deixa o golpista falar, cacete. Fala, golpista. É muito difícil pra contar. Cota, cota. Música, João, por favor. Quando eu era uma criança viada lá em Murundu, eu pedi pra minha mãe pra comprar uma asinha de anjo, maravilhosa, pra eu sair na procissão. Aí, você pegou a asinha de anjo, transformou em asa de galinha e saiu no bloco das piranhas. Ai, gente, de repente vou falar. Tereza, vai, Beto. Ah, Ferdinando, sai, vai, vai, Ferdinando, volta. Ó, beijo de luz, vai. Agora até a foto de ficar na escuridão. Ah, para. Aqui, consegui o dinheiro pra você agora, me dá uma coisa das caixas aí, que os meus seguidores estão desesperados. Gente, eles amam ver a gente recebendo, abrindo uma caixa, não é maravilhoso? Garota, é só você ir lá na sala e pegar aquele monte de caixinha do container. Tá cheio de tralha, combina com você, você vai adorar fazer a festa. Gente, vocês não perdem por esperar. Quem diria, querida, você, de repente, do nada, tá cheio de dinheiro em torno dessa suíte toda pra chamar de sua, querida? Agnes e Holanda, que surpresa maravilhosa. Finalmente uma cena só nossa, né? Tava demorando pra noiva do Chucky aparecer, olha só. Olha aqui, querido. Falou a gata que tá com uma toalha de mesa no corpo, só faltou um frango assado em cima de você, linda. O que é que você quer no meu quarto, ô bicha amada? Esse quarto aqui é da Nádia, sua louca. Eu vim, quer dizer, eu vim organizar umas maquiagens aqui, tal, uma coisa da minha trama aí. Mas enfim, por que você tá segurando o saquinho de dinheiro da dona Jô? Meu dinheiro, dona Jô, o dinheiro é meu, que dona Jô me deu. Porque afinal de contas, eu ganhei um prêmio, meu bem, da reunião dos golpólatras. E eu estou agora com o dinheiro que é todo meu, viu, querido? Que ótimo, então aproveita seu quarto, aproveita bastante, né? Porque daqui a pouco você vai ser expulsa das Arábias mesmo. Como é que é? Expulsa das Arábias, por quê? Ah, mas fiquei sabendo que você veio numa caixa, né? Veio sem passaporte, sem vista. Sabe que aqui as pessoas sem documentação, eles matam, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. E agora? Eu não tinha pensado nisso, gente. Como é que eu faço? Eu tô apavorada. E agora, gente? Exatamente, mas eu tô aqui pra ajudar você. Mentira. Claro, amiga, para de ser bombeira, a gente é parceira. Eu tenho um Sugar Chef que pode te ajudar. Ele vai liberar todas essas questões de documento, ele conhece todo mundo aqui nas Arábias, ele facilita a sua vida. Olha, apesar da sua roupinha cafona, eu vou confiar em você, querido. Você, sabe? Você consegue liberar isso pra mim? Claro. Fazer essa coisa toda burocrática? Eu não sei mexer com isso. Se você me der esse dinheiro, eu resolvo tudo. Tem mesmo, certeza? É claro. De direito, hein, Ferdinanda? Você tá doido. Eu sou a senhora aposentada, Ferdinanda. Me dá isso aqui. Ai, que maravilhoso. Gente, adorei. Ainda posso usar com uma bolsinha, né? Maravilhoso. Agora, olha só, é melhor você voltar lá pro estábulo, dormir com os camelos, sabia? Eu acho que é mais seguro do que você ficar aqui, hein? Ai, meu Deus, é verdade. Ficar dando pinta aqui não vai dar certo. É melhor dormir com o camelo, que eu fico mais segura nas corcovas, do que ficar aqui e ser colocado em risco, não é? Ai, Camilo, está voltando, querida. Mamãe está voltando. Vem do dia. Vem, Camilo. Amei. O que você tá fazendo aqui, lacraia? Sinto te informar. O Ferdinando, quase 5 mil eu peguei muito na minha vida, mas eu vim de avião, querido. Vim de avião e, por acaso, vim de primeira classe. De primeira classe? Entrei no ovo, saí, tô chocada. Chocada, real. Olha, vem de primeira classe, hein? Acontece. Nem vai levar nós pra ir contigo, hein? Peraí, peraí. Olha, Terezão, perdinando. Você pode ficar tranquilo, que vocês conhecem lacraia, não é não? Lacraia é o quê? É um sujeito de gente boa, sangue bom, entendeu? Enquanto eu estiver me dando bem, os meus amigos vão se dar bem junto comigo. Ou seja, se eu tô lá em cima, eu levo o meu parceiro junto comigo. Posso falar? Parabéns! Parabéns! Posso falar uma coisa? Tá. Fala, fala. Você tá tão bem vestido, sabia que você tá tão chique. E eu reparei numa coisa, a roupa combinando com a cor dos seus olhos. Curtiu? Caraca, e se você bichar puxa saca? Lacraia sempre foi um sete um. Não sabe nem o que que ele tá fazendo pra ganhar dinheiro. Fala pra nós, Lacraia, o que que você tá fazendo? Ô, ô, Terezão, não é nada disso, não tem nada de um sete um nesse bagulho, não. Inclusive, tu vai cair no chão quando descobrir a profissão que eu arrumei. Já sei. Investidor de criptomoedas. Gente, a última vez que eu te vi, você era dançarino de sertanejo universitário. Que nada, eu tenho certeza que quem vem de primeira classe, trouxe duas caixas de isonô assim, ó. Tá vendendo cerveja aqui, eu tenho certeza. Isonô? Isonô, caixa de isonô. Tá vendendo cerveja. Um é cinco, cinco é dez, aquela que desce aqui estalando aqui, ó. Estalando, geladinho, ó. Bom, né? Estalando. Terezão, até me deixou com a garganta ressequida. Que? Mas, infelizmente, não é isso, querida. Só vai pra tua maca pra você ouvir a frase que vai balançar com esse episódio. Vai. Só no plastinho, por favor, pra eu dar a notícia. Agora. Eu virei diretor de televisão. Mentira, gente. Passada. Passada. Deve ser verdade mesmo que Multishow gosta de fazer qualquer coisa. Tá vendo, Pumaz? Eu inventei um programa hiper original, entendeu? Chamado Vai Que Rola. É, meu amor. Vai Que Rola? Não, amor. Não vai rolar, não. Ideia original minha, que eu tive, eu vendi a ideia e o canal comprou. Mas como é que é essa história aí que você vai contar? Ah, não. A história, ela é completamente original. Eles adoraram. Vamos sentar. Deixa ele com a história dela aí. Vamos sentar. Assim, a história se passa em Madureira, numa pensão, né? É uma pensão e tem a Dona Jarsa. Dona Jarsa, que é a dona dessa pensão, ela é uma mulher que eu diria voluptuosa, sabe? E ela ganha o dinheiro, o aramezinho dela, vendendo quentinha. E a quentinha dela faz mó sucesso em Madureira. Por quê? Ah, por que que faz sucesso? Por causa do tempero da hortinha que ela tem ali no fundo do quintal dela que ela coloca na quentinha. Porra, vai falar da minha hortinha. Não, não é sério. Peraí, calma que eu não terminei. Porque essa dona Jarsa, ela tem uma filhinha, né? Ah. A menina não cresceu. A menina é... Chama Jennifer. E ela é tipo digital influencer. Que porra é essa, Lacraia? Peraí que tem um outro personagem extremamente... Esse daí, cara, saiu da minha cabeça. Eu nem sei como que eu tirei isso, cara. É uma personagem gay, discreta. A alma dela, de profissão, é dela ser zeladora. Amor! Para, para! Fica quietinho. Peraí, segura. Deixa ele acabar de contar a história dele. Eu tô contando a história dele. É isso aí, Teresão. Claro. Pô, eu, hein? Que loucura. Vamos respeitar o artista? Respeitem o artista. Respeitem o artista. Respeitem. Por favor. Até porque tem uma outra personagem que faz muito certo. A personagem chamada Tretezão. Entendeu? Tretezona. É, 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 é. É que eu falo. Tem gente que chama de Tretezão. Tem gente que chama de Tretezona. Ela tem uma herança. Todo dia, toda hora, ela só fala gritando. Vamos parar com a falecada! Você tá achando que nós aqui é otário? Você tá pegando a nossa história? Você tá falando de nós aqui? Sim. Vamos parar com a gracinha? Não, não, não. Terezão, pelo amor de Deus, isso tudo é uma obra que partiu da minha cabeça. Entendeu? Aqui eles deixam atuar? Babá falou que se é trabalho, que pode fazer, que não é haram. Coisa chata é permitido, né? Agora, transar que é maneiro, coisa boa é haram. Tá bom, olha só. É, eu queria te pedir uma coisa. É, eu tô com uma dificuldade aqui numa cena romântica e queria saber se você pode, sei lá, você pode ensaiar comigo. Ah, aí pode. Mas, assim, é atuação. Com certeza. É técnico, atua ou técnico? Tudo, amor, é beijo técnico, sexo tântrico, técnico, é, amasso, é, pegada, é tudo técnico. Ah, macktube, macktube pra caralho. Agora, eu gostaria de propor que você ensaiasse comigo nu. Não tem problema. Assim, se ensaia sem roupa. Porque, assim, dizem, né? Não sei. Quanto mais intimidade os atores têm fora de cena, isso é levado pra cena, entendeu? E aí a cena melhora, fica tudo melhor. Ah, diretor falou que bunda de homem. Uma é bonita? Isso, sua bunda é linda, olha minha. Eita, dura. Eita, correndo? Aham, correu. Eu só espero que ninguém entre numa de fazer outro personagem aqui sem ser o personagem que eu escalei. Ué? Entrei no ovo, saí, tô chocada. Olha o recalque vindo. Desviei. Atropecei na sua inveja. Faz tantinho, faz tantinho. Ai! Peguei. Guardei aqui a sua mágoa. Gente... Quando você precisar eu te devolver. Caraca, gente. Meteu quatro bordões, né, viado? Não sei aguentar. Agora outra coisa. Onde você pegou essa peruca? Que eu quero me resolver com você. Onde você pegou essa peruca? É sua. É sua. Peguei tudo seu. Peguei essa roupa quando eu era gordinha aqui, ó. Para. Que agora está magra. Está Gisele 20 aqui, ó. Peguei. É tudo seu. Quer deixar eu me concentrar, por favor? Olha só, dona Ju. Pelo menos a senhora vai fazer a minha personagem, né? Dona Jaça, por favor. Eu posso me concentrar, por favor? Vai, vai, dona Ju. Vai, vai. Calma. Deixa a comadinha. Vai, Ju. Vai, Ju. Comadinha. Comadinha. Igual. Que eu estou com meu mexilhão fumegando. Eu estou louca para dar o sacramento aqui. Meu Deus. Igual. Igual. Igual, gente. Igual. Olha, se eu estivesse fazendo é tretezinha, eu ia estar igual a minha comadinha. Nossa, meu ouvido aqui quase explodiu. Achei que era terem a verdade. É que nem ela faz com a gente todo dia, né? Gente, olha só. Eu confesso para vocês que eu não quero mais ver nada na minha frente. Que isso? Lacraia. Aqui. Eu quero tirar uma dúvida com você sobre o personagem. Jéssica, desculpa, mas eu já vi tudo que eu tinha que ver, entendeu? Eu, 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 pra mim, chega. Não estou acreditando. Passada. Ah, chubiruba. Ah, chubiruba. Que porra é essa, Omar? Omar? Não. Oh, Michael. Você é um luxo. Deixa eu te falar, a gente já errou muito nesses looks do passado, mas te prometo que esse look da Festa Fantasia vai ser um bafo. Olá. Olá, que tal? Olá. Olá, Regina. Olá. Olá. Olá, nossa fantasia de casal. Nossa, eu realmente não sou Xuxa, mas eu estou impactada por tanta pinta. Aqueles amigos machos lá, né? Os boys da Festa. Falaram pra gente discreto A gente preparou esse lookinho aqui, bem boizinho Tá bom, então Isso é o mais discreto que vocês conseguiram Sim, sim, claro, exatamente E nós vamos nos comunicar Somente pelo walk talk Em Pajubá para os heterossexuais Não entenderem nada Tipo assim, um exemplo pra você Quando vira um bofe musculoso Assim na nossa direção, bem gostoso O que a gente vai falar? Como é que é? Acordar a vitaminada lá direita Outro exemplo, outro exemplo Vamos dizer outro exemplo Se chegasse uma menina, uma racha Com uma peruca feia, o que a gente fala? Fala pra ele, mostra, mostra, mostra La racha La racha com picomã de E.K. Se aproximando pela esquerda Que lindo, essa bicha já leia Tudo bem, gente Tá bom, é muita pinta Tá tudo certo, tá tudo ok Mas vai ser muito legal a festa E de antemão, eu quero agradecer Por vocês terem me dado essa força com a fantasia Eu não teria grana pra pagar isso Muito obrigado Calma, prepara o coração Porque a sua fantasia tá linda, linda Lindíssima, calma Mostra, mostra Pode abrir o olho Abre, 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 sim Mira Ah, fala sério, pô Isso é pano de chão, gente Epa Sério mesmo, não Peraí, eu tinha pedido uma fantasia tradicional das arábias Olha isso aqui Você fala direito com ela, hein Fala direito com ela que ela faz capoeira Ela te arrebenta, tá? Tem coisa mais tradicional nas arábias do que no tapete indiano Primeira coisa, que índia não é arábia Pra começar Pra começar a geografia Tava no roteiro Tava no roteiro Segunda coisa Como é que eu vou aparecer com isso aqui na frente dos meus amigos beduínos? Ah, louca, Jéssica, a gente é amiga A gente é parceira, a gente é irmã Entre a gente é fechamento Fechamento do caixão, só se pôr da tábua do caixão Eu só quero em troca o ingresso que você tem sobrando pra festa Ah, isso? Ah, não, tranquilo Porque acabou que eu tô com o ingresso aí sobrando Porque o gatinho, né, desistiu, né? Tá achando que eu tô com o conjunto de vídeos também Então, maravilhoso O truque é bem simples Eu preciso que você abra bem os olhos Como se estivesse recebendo a fatura do cartão Recebeu a fatura do cartão Cadê? Isso, recebeu a fatura do cartão Agora é bem fácil Calma, calma, peraí Você não vai descolar minha retina? Claro que não Permumificar minha íris Imagina Você não tá falando com a amador, não, meu bem Só um minutinho Então vamos lá, abre o olho Cauã, rei, meu pelado na sua frente Cadê? Ah, deu certo Ai, Boiás Boiás, Boiás Ai, eu vou desboiás Cara, tá ardendo, amor? Ah, normal O que você passou aqui, cara? É... spray de pimenta Porra, cara, agora eu tô sentindo realmente Que pimenta nos olhos dos outros é referente Que horas que vai passar esse efeito, meu amor de Deus Eu não tô conseguindo ler porque tá tudo em árabe Mas tem uma caveira aqui na frente Ah, você não vai conseguir ver Porque tá com... Como é que eu vou na festa, assim? Ah, você não vai, tá sabendo, não? Você não vai, amor Lição do dia Não se pode ter tudo na vida Mas eu quero ir pra festa Não vai ter como, minha linda O seu ingresso eu vou dar pro Alejandro E o que você tinha sobrando fica pra mim Vamos nós dois e a gente preserva você Como assim me preserva? Quem tem que ser preservado é a Amazônia, bicha Pelo amor de Deus Jéssica Ih, Paulo Em terra de cego quem tem um olho é rei E eu tenho três, meu amor Ai, tô me sentindo muito vilã hoje Chupa, Nazaré Tedesco E teve boatos que eu estava na pior Se isso eu tava na pior, porra Que quer dizer tá bem, né? Beijo, Luísa Marilac Aqui Adoro Nós estamos na pior, Maricón Eu fui no hotel Xerazade E o ingresso mais barato, na meia entrada Está totalmente fora do nosso orçamento Para de show, ridícula Olha o que tem aqui na minha mão Eu consegui dois ingratos cojás Não, eu arrisquei minha vida por causa desses dois convites aqui Você acha que eu vou te dar assim de mão beijada? Ah, ah Está bem O que eu vou ter que fazer em troca? Você vai ter que me seduzir, seu louco Queres seduziado? Quero seduziado? Quero seduziado, maricón, gostoso Delícia Assim, não Eu quero um machão policial, um boyzão, um ogro Não quero uma gazela louca no sofá vermelho Você tá doido, Alejandro? Não dá tesão nenhum isso daí Cadê? Eu quero voz com farinha Estás preso em nome da lei Não, parou, parou Eu sou uma mulher em defesa, cara Calma, calma, mulher Senão eu vou ter que usar minha força bruta Para, é sério Eu preciso ligar para os meus advogados Estás preso por 20 anos Sem usar salto nem peruca Não, parou, você parou O que é isso? Eu pedi para você me seduzir Não para você me assustar Desculpa, maricón Eu sou muito masculina Eu não consigo controlar o meu macho alfa Tá bom, tá bom, Alejandro Vamos logo para essa festa, tá? Você dá para o gasto, beleza? Ó, eu quero ser quadrada e interrogada Não acredito Jéssica, Jéssica Perder as cinzas da velha Eu juro, mãe Caiu sozinha, pelo amor de Deus E não tinha cinza nenhuma Tinha um grão de cinza Jura, você não varreu? Não, mãe, eu não varri Eu procurei na internet, inclusive É uma mentira Porque aqui nas Arábias Eles não fazem cremação Bom, menos mal, né? Mas peraí Agora me conta aí O que aconteceu com o seu olhinho, filha? Então, agora ficou bom Mas na verdade O Ferdinando Ele jogou spray de pimenta Para parecer que eu realmente Estava com conjuntivite Ah, Jéssica Jéssica, Jéssica Que eu não acredito Você mente que nem sente E tudo isso para quê? Para não me ajudar a limpar o palácio E para quê? Receber sua mesada, não é? Sim Para não limpar o palácio Você vai receber minha mesada E para ir na festa Até o Chorazade Tranquilo Eu vou te dar a tua mesada Ai, você é a melhor mãe do mundo Sabia, amor Só que assim Eu vou descontar o colírio Que você usou, tá? E esse vaso, minha filha Caríssimo Resumindo Você está me devendo Dois meses de mesada Ai, você é a pior mãe do mundo Mercenária Mão de vaca Mãe de vaca Mãe de vaca Tá? Como é que eu vou fazer Minhas compras básicas? Coisas que eu preciso Assim, no dia a dia Comprar um Aquele negócio O absorvente interno Comprar uns seguidores